Quero ser um, quero ser outro, ser aquele e aquela, e de mim nem um pouco, ser o começo sem fim, e num breve tropeço ser assim, aquilo que não sou ou não ser aquilo que dou. Ser página, ser livro, capítulo não lido, letra, léxico ou texto, ser objetivo, nunca pretexto, ser prioridade, não opção, ser protagonista ou duplo ou figura, inventar o real, como escape a tortura, ser um sonho de nada, ser um nada de sonho, uma nesga de tudo, um grito gritante mudo, um discurso do silêncio que a palavra agarra. Ser enfim pelo inverso do teu adverso, que espero ser sempre eu, o que é só meu, o que é só teu, eu. Paula Fonseca, não ser, do livro Metade Somente. A CIDADE NO BRASIL